As pessoas passam a vida a apagar fogos. Não sei porque é que tenho de levar sempre com este número. Tenho de levar com este número porque tu és uma vegetariana da moda. Vegan. Eu sou vegan há anos. Pior ainda. Vamos. É um instante. É um fósforo. Vamos. Quando deres conta já passou. Agora! Vou-te guardar um segredo. Vou-te contar um segredo, sócia. Tens que guardar o segredo. Todos os anos enterramos um e plantamos um chaparro. É o montado dos fascistas. Os fascistas subvertem todas as regras da democracia. Tu queres combatê-los e ao mesmo tempo cumprir as regras da democracia. Não é possível. Porque ele tem muito tempo. Justo eu tenho que ver com esse negócio. O que é isso?